Eu gosto do poeta muito de Manuel de Barros, que ele diz que a poesia é vida. Senhores críticos, basta deixar-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vem seu pinho de adilhar. Sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do pajé ou das flores, tenho razão de cantar. Me chamo Cláudia Lira, tenho 38 anos, sou natural daqui de Afogadas da Engazeira, sou divorciada, tenho quatro filhos, sou formada em História, graduação em História e com especialização em História do Brasil. Comecei a trabalhar no UFPE como auxiliado de serviços gerais. Aí o professor Marcos me pediu para cuidar de outros assuntos. Comecei a trabalhar na biblioteca, trabalhei com a professora Anália, hoje reitora também, com a assistente social Sandra. Foram momentos que me engrandeceram muito, que me fez crescer como pessoa. Hoje sou o preposto da firma terceirizada da Cerval, aqui no campus Afogados, onde nós temos 24 servidores, do qual eu acompanho, faço acompanhamento deles nos trabalhos de limpeza do campus. Eu tenho um carinho muito grande pelo UFPE Campos Afogados. Não só pelo trabalho, mas carinho mesmo. Minha segunda casa, até porque eu passo oito horas aqui e a gente ama muito isso tudo. Eu sou amante da cultura popular, da poesia. Na verdade, a poesia me norteia, a poesia me dá vida. E a poesia não precisa ir longe, ela não está na... Às vezes a gente vai passando e vê um passarinho, vê um mandacaru florido e ali tudo tem poesia. Inclusive, quando eu trabalhava na biblioteca, eu tive a oportunidade de trazer duas mesas de glosas na semana da biblioteca. No livro da biblioteca, a gente trouxe duas mesas de glosas para aqui, para a UIF. São poetas glosadores que é dado mote na hora e na hora eles improvisam com o mote dado, sem conhecimento do mote. Só também agradecer ao UFPE, o Campos Afogados, que ele sempre tem essa preocupação de valorizar a cultura. Sempre nos seus eventos, na semana da ciência e tecnologia, na semana do livro da biblioteca, eles às vezes me procuram, sempre me procuram para trazer poetas da região, que aqui a gente fala que é poeta por metro quadrado. Principalmente em Itabira, São José, Tuparetama, aqui em Afogados mesmo também. Então, o UFPE também tem essa parte cultural, social, que é bastante importante, que eu também gosto muito. O UFPE, para mim, hoje é a minha segunda casa. Eu amo como... eu venho trabalhar com o maior amor do mundo. Eu amo esse lugar. Se um dia eu precisar sair daqui, com certeza um dia eu vou sair, mas vou carregar para sempre essa instituição que me acolheu. E eu trabalho com muito carinho aqui. Então, eu faço parte do UFPE, eu sou UFPE. O que parece o segredo do poema Vou falar no antigo gogó da iema Desde diversos... E aí E aí E aí